Até que um dia chegue a hora De você nunca mais ir embora A vida vai fazer você pensar melhor Quando diz que quer viver só Será bom se for só, só comigo É o que digo, só assim viver só Será melhor só comigo É o que digo, só assim viver só Será melhor Até que um dia chegue a hora De você nunca mais ir embora A vida vai fazer você pensar melhor Quando diz que quer viver só Será bom se for só, só comigo É o que digo, só assim viver só Será melhor só comigo É o que digo, só assim viver só Será melhor Só comigo É o que digo, só assim viver só Será melhor Só comigo É o que digo, só assim viver só Será melhor Será melhor É o que digo, só assim viver só É o que digo, só assim viver só É o que digo, só assim viver só